Olha eu aqui na Jaana, hoje eu vou mostrar um produto que eu amo dar de presente. Sempre que tem uma grávida, eu aposto numa cadeirinha dessa daqui, porque todo mundo adora. Ela é compacta, portátil, você depois que fecha ela, você pode carregar assim numa alça, gente, de tão maravilhosa que elas são. Hoje a gente tem algumas marcas aqui diferentes, dois modelos da Chico, um da Infante, essa daqui da Disney, que tá roubando a cena. Vamos mostrar devagar? Essa daqui da Chico eu gosto porque ela tem essa parte aqui que é mais macia, acolchoada. Todas podem ser acopladas à mesa, ou seja, o bebê vai fazer as refeições junto com os pais, junto com a família toda e só isso já é valioso demais. Essas três aqui, elas vão de 6 quilos até 15 quilos. E essa daqui, ela vai um pouquinho mais, vai de 6 até 22 quilos. Olha que interessante. Além de ter todos esses artifícios aqui que são ajustáveis, né? Aqui tem uma ventosa, a gente vai colocando de acordo com a necessidade e com a vontade de brincar da criança. Elas são leves, são portáteis, são articuladas. Só o fato de ser toda articulada já é bom demais, né? Porque você vai viajar, vai para uma casa de praia, você já leva junto e a criança vai estar acomodada na hora da refeição. Não é uma ideia prática? Que tal você passar aqui na Jana para conhecer mais? E aí E aí E aí